Chega pra gente agora uma última informação sobre uma operação realizada pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público aqui do Estado do Piauí. Trata-se da Operação Perpetuátil. A investigação começou para apurar três denúncias envolvendo supostos desvios de recursos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Prefeitura Municipal de Itaueira. O primeiro, referente à aquisição fraudulenta de uma ambulância para a Secretaria de Saúde do município. O segundo, referente a construções e reformas de obras públicas, inclusive pavimentação de vias. O terceiro, sobre prestação adequada e fraudes no serviço de transporte escolar. Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e cerca de 15 mandados de busca e apreensão. Os presos vão ser ouvidos e seguirão para o presídio Vereda Grande, que fica localizado no município de Floriano.